A torcida Alviverde, o presidente da Comebol vai entregar o troféu para o capitão Gustavo Gomes. E a chuva de papel picado e a grande comemoração que se espalha por todos os cantos do Brasil. Onde tem um palmeirense, tem festa no final da noite desta quarta-feira e em muitos lugares uma festa que vai invadir a madrugada de quinta. É a conquista de um título no comando do Palmeiras. Copa do Brasil 2020, quando decidiu com o Grêmio, as duas libertadoras diante do Santos do Flamengo.